Pai, não te quero mais, tu não serve para me amar Pai, pai corrompente de cá, pois já cansei, de tanto chorar Pai, pai, para não mais voltar, eu não quero mais te amar Vou, vou procurar, que me confie em dar, no modo de pensar Só, porque sou jovem, e penso assim, não mereço chorar Pai, pai, para não mais voltar, eu não quero mais te amar Pai, não te quero mais Pai, pai corrompente de cá, pois já cansei, de tanto chorar Pai, pai corrompente de cá, pois já cansei, de tanto chorar Pai, pai, para não mais voltar, eu não quero mais te amar Pai, pai corrompente de cá, pois já cansei, de tanto chorar Pai, pai corrompente de cá, pois já cansei, de tanto chorar Pai, pai corrompente de cá